Olá pessoal eu de novo fazendo um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês esse astre aqui ó esse astro astre dá uma olhada aqui um enxerto aqui que eu fiz eu usei o cavalo da pitaia dá uma olhada olha o raizamento aqui deixei uma semana na sombra olha só olha o sucesso deixa por aqui para vocês verem melhor aqui ó olha bem sequinho coladinho olha que lindo tá entendendo tudo cicatrizado olha as raízes já saiu aqui também tá entendendo é um cavalo em torno de esse cavalo que tá dando em torno de é quase nove centímetros oito centímetros agora o que que eu fiz aqui já preparei aqui tô com vazio para replantar eles todo cuidado é pouco para não ferir as raízes então se vocês gostaram deixa um jóia aí e também se inscreva no canal e boa se vai compartilhar também é isso aí vamos agora vou mostrar o substrato que eu faço olha só eu tô no substrato aqui esse substrato é super leve três de casquinha de pinos duas de vermiculita e turfa e mais duas de pedrisco tá entendendo pessoal e também é pó de carvão também é um substrato bem leve tá entendendo pessoal então esse é um substrato que eu vou vou pôr para mim usar aqui para mim pôr nesse shirtinho do cavalo entendeu já tá meio só para vocês verem já coloquei uma porção aqui e agora vamos pegar a plantinha olha a plantinha tá aqui entendeu agora é só acabar de complementar aqui ó essa põe nessa posição aqui ó olha aqui ó procurar não ferir a raiz e acabar de pôr já vou mostrar para vocês e olha só o substrato já tá tá na posição exata dele agora vou fazer o seguinte eu vou fazer isso agora agora vem cá e eu vou pôr uma pedrinha aqui ó tô no celular aqui só tô mostrando para vocês então é um vídeo rápido gente só para gente preparar e ó tá niedara o canal Rails vai ficar aí no canal mesmo e se ficar aí no canal mesmo plaz é ó terminadinho esse é o vídeo pessoal É isso aí pessoal Gostaram? Dá um joinha